Olá, sejam bem-vindos ao trabalho Subsídios para a História da Preservação no Brasil, as origens do ensino de conservação e restauração, dos primeiros laboratórios e do profissional conservador. Meu nome é Renan César Rodrigues Ambrósio, eu sou bolsista de iniciação científica da Unirio, meu orientador é o professor doutor Ivan Coelho de Sá e esse é um trabalho do Departamento de Estudos e Processos Museológicos, da Escola de Museologia, do Núcleo de Memória da Museologia no Brasil. Introdução. A história da preservação no Brasil possui altos e baixos, deficiências e descontinuidades que prejudicaram o desenvolvimento da conservação como ciência que repercutiram na atuação profissional. Estes problemas estão relacionados diretamente à falta de apoio e de incentivo por parte das políticas públicas, a formação de profissionais das áreas de museologia e da conservação-restauração e a implantação de laboratórios nas instituições de patrimônio, sobretudo nos museus. Esses fatores refletiram diretamente na capacitação e na atuação dos profissionais destas áreas. Sobre o curso de museus. O curso de museus do Museu Histórico Nacional, atual curso de museologia da Unirio, teve uma atuação pioneira no ensino da conservação-restauração, considerada à época uma das técnicas da disciplina Técnicas de Museus. A principal fonte contida nas referências bibliográficas desta disciplina consistiu nas revistas Museon, importante publicação do Escritório Internacional de Museus, que fundamentou o pensamento barrosiano. A principal proposta deste subprojeto refere-se à leitura dos artigos desta revista, do período de 1927 a 1940, para identificar e mapear os temas e assuntos específicos do campo da conservação-restauração e suas conexões com o universo dos museus. Objetivo geral. Levantar fontes, conteúdos e desenvolvimento das disciplinas de preservação, conservação e restauração, inicialmente no curso de museus do Museu Histórico Nacional e atualmente no curso de museologia da Unirio. Objetivo específico. Mapear os textos levantados da revista Museon, edições 1927, 1928, 1930, 1931 e 1932, em relação aos temas, palavras-chave e incidência de assuntos. Metodologia. A principal proposta deste subprojeto é encontrar as possíveis fontes utilizadas por Gustavo Barroso na implantação da disciplina técnica de museus, cujos conteúdos de museografia e conservação indicaram artigos da revista Museon, de 1927 a 1940. Em uma etapa mais recente, foi realizada análise temática e quantitativa dos sumários da revista Museon, 1927 a 1946, e também produção de resumos das revistas de 1936 a 1939, buscando extrair o tema de cada artigo para identificar e quantificar os principais conteúdos trabalhados, destacando aqueles com foco na conservação e restauração. Com os resultados encontrados a partir da análise dos sumários, foi realizada a leitura de cada texto para que fosse possível a elaboração de resumos e atribuição de palavras-chave, visando uma melhor identificação dos principais conteúdos. Os termos utilizados nas palavras-chave têm relação com os campos da museologia, da preservação e do patrimônio, principais áreas contempladas nos artigos da revista Museon. Métodos adotados. A partir destes termos, foram levantados os quadros de incidência dos temas. Para cada edição da revista Museon trabalhada, foram seguidos os seguintes espaços. Primeiro, mapeando os principais artigos das edições da revista Museon escolhidas. Em seguida, a seleção de artigos a serem trabalhados com o preenchimento de dados como título do artigo, autores do artigo e páginas. Três, leitura dos artigos e elaboração de resumos com os principais pontos levantados. Quatro, mapeamento de palavras-chave encontradas a partir da leitura dos textos. E cinco, a finalização do preenchimento das fichas com o acréscimo dos dados apresentados anteriormente, resumo e palavras-chave. Seis, revisão do trabalho com o objetivo de verificar se os textos produzidos se reapresentam de forma coerente. Como a revista é inteiramente em francês, foi utilizada a base de dados do Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais para auxiliar a tradução. A plataforma está disponível no site indicado nas referências. Os documentos referentes à revista Muzion encontram-se disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional da França, disponível no site também indicado nas referências. Apresentação dos resumos. Esse é um exemplo de resumo. Ao lado é possível ver uma página da publicação com o título Laboratórios de Química dos Museus Estatais de Berlim, seus objetivos e seus métodos. Vemos aqui que essa página fala um pouco sobre o conteúdo e o resumo foi produzido a partir da leitura completa. O autor no artigo fala sobre como as obras de arte preservadas em museus são afetadas pela passagem do tempo, e que os laboratórios de química estudam as causas dessa deterioração e procuram encontrar soluções para isso. E também por causa da variedade dos tipos de espécimes preservados nos museus, todo esse trabalho demanda diferentes tipos de tratamento. Resultados. Foi elaborada a leitura e análise dos temas, textos originais em francês, das seguintes edições mencionadas abaixo, com seus volumes e números referentes. Na Museão de 1927 foram analisados 11 artigos. Na Museão de 1928 foi um total de 14 artigos. Na Museão de 1930 um total de 19 artigos. Na Museão de 1931 um total de 21 artigos. Na Museão de 1932 totalizaram 28 artigos analisados. As edições Museão trabalhadas apresentam diversos assuntos sobre museologia, preservação e patrimônio. Porém, as edições de 1931 e 1932 possuem um grande número de artigos publicados voltados para a temática de conservação e restauração de obras de arte e monumentos. Não há menções à edição de 1929 devido à falta de materiais disponíveis para a pesquisa. Sobre a revista Museão. Aqui serão apresentados os sumários das revistas selecionadas e indicadas acima. Para a apresentação desse projeto, foi selecionado um texto de cada revista para apresentarmos o título, o autor, o número de páginas, as palavras-chave e o resumo referente. Na edição de 1930 da revista Museão é onde é encontrado o artigo O Laboratório de Química para os Museus Estatais de Berlim, que é considerado um ato revolucionário para os museus, principalmente do setor público para a conservação e restauração dos acervos. Principais resultados A partir da análise dos sumários, foi possível constatar uma predominância dos artigos de conservação sobre os artigos de restauração nos anos de 1927, 1928, 1930, 1931 e 1932. Porém, em alguns anos, houve uma interseção entre os dois temas no mesmo artigo, principalmente no ano de 1932. A presença dos temas vem de publicações como novas instalações ou ações necessárias dentro dos museus, que para a época eram novidades, como a implementação de laboratórios química para museus estatais no âmbito da restauração e conservação. Foram elaboradas fichas com resumo dos principais pontos que possuem relevância para a área de conservação e restauração nos artigos, palavras-chave e também as referências às fontes bibliográficas que auxiliaram o estudo. Com o levantamento das palavras-chave, foi possível indicar a reincidência dos termos conservação e restauração nas edições mencionadas acima. O resultado geral Aqui é apresentada uma tabela com o número total de artigos, o número de artigos sobre conservação e o número de artigos sobre restauração. Em azul, é possível ver o número de artigos publicados, em vermelho o número de artigos sobre conservação e em verde o número de artigos sobre restauração. É possível observar que ao passar dos anos, acontece um aumento de artigos publicados e consequentemente aumenta também os artigos publicados sobre conservação e restauração. Por quatro edições, o número de artigos sobre conservação era maior que o número de artigos sobre restauração. Porém, em 1932, com a interseção entre os dois temas, é possível observar que o número de artigos sobre restauração tem um leve aumento sobre os artigos de conservação. A conclusão O levantamento das fontes utilizadas na disciplina técnica dos museus indicou uma matriz europeia, mais exatamente a revista Museon. A análise dos sumários dos anos de 1927, 1928, 1930, 1931 e 1932 permitiram o aprofundamento do quadro geral dos temas trabalhados. Esses acontecimentos históricos e novos conhecimentos a serem aplicados sobre preservação são refletidos na origem do ensino de conservação e restauração no âmbito nacional e constituindo parte da grade curricular, inicialmente gerida por Gustavo Barroso, ou seja, de 1932 a 1959. Entretanto, a influência barrosiana permaneceu na estrutura do curso de museus até o início da década de 1970, quando ocorreu a transferência para a FEFERJ, atual Unirio. E essas são as referências utilizadas para a realização da pesquisa. E aqui estão os contatos com o meu e-mail e o e-mail do meu orientador. Agradeço a todos que assistiram até aqui e uma boa jornada de iniciação científica para todos. Um grande abraço!